Esses números falados todos os dias correm o risco de serem banalizados. Parece normal ouvir tudo isso todos os dias e são números que não são reais. Porque sabemos que a subnotificação é grande. Os testes são poucos para o tamanho do país e para o tamanho da nossa população. Portanto, isso não é real. É muito maior do que isso. E nós não podemos banalizar nem normalizar esses dados como se fizessem parte do cotidiano da nossa vida. Nós não somos contas matemáticas. Nós tivemos tempo de preparação entre a epidemia acontecer no mundo e o início dos casos no Brasil. Qual foi a atitude do conjunto do governo e do presidente da República? Minimizar a dimensão e a gravidade da doença, mesmo sem conhecer. Não garantir que as pessoas ficassem em casa. Queria dar 200 reais de auxílio emergencial, mas o Congresso não permitiu e forçou o aumento desse valor. E assim mesmo, o governo demorou muito a repassar os recursos. E até hoje, alguns não receberam nem a primeira parcela, Guedes e Bolsonaro trabalham permanentemente para enriquecer os bancos que continuam ganhando muito dinheiro. Bolsonaro não protege a vida, não protege o emprego, não protege as micro e pequenas empresas. Não gosta de povo. Nem ele, nem Guedes gostam do povo e dos que mais precisam de políticas públicas. tirou o dinheiro do SUS. Todo o dinheiro que o Congresso disponibilizou para o SUS não passou nem a metade até esse momento. Estimulou a aglomeração. Vetou o uso de máscara. Se colocou nas ruas, estimulando esse processo de junção de pessoas. Provocou esses atos todos os domingos no país. usou o dinheiro público para fazer notícias falsas, inclusive sobre a pandemia e como se comportar nela. Usou o dinheiro público no gabinete do ódio para estimular a violência. Esse governo tem imensa responsabilidade sobre as mortes e sobre a contaminação dos brasileiros que estão perdendo a sua vida. Eu só espero que os brasileiros mantenham a sua indignação. fundamentalmente compreendam que o Brasil é o Brasil e que nós precisamos nos unir, unir forças, conjugando o verbo esperançar para superar essa situação dramática de mortes que não só morrem pessoas de diversas classes sociais, mas principalmente as pessoas da periferia, porque a desigualdade também se expressa nas mortes pela pandemia. e por isso nós precisamos enfrentar a pandemia, mas precisamos enfrentar este governo, fora Bolsonaro. e por isso nós gostamos Legenda por Sônia Ruberti